E hoje é dia de mostrar pra vocês as peças que eu mais tenho usado nos meus looks Oi gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Bom, estou aqui para mais um episódio da nossa série Closet da K Pra gente bater um papo e eu falar pra vocês também Os looks que eu mais tenho usado, o estilo que eu mais tenho gostado de usar de look Porque além de gravar provador e trazer vídeos de compras e retiradas e tudo mais Eu gosto de mostrar como que isso funciona na minha rotina pra vocês, pra vocês acompanharem E também pra inspirar vocês, caso vocês se identifiquem com o meu estilo Mas esses dias eu recebi um comentário muito legal também Falando assim, que a pessoa se identifica um pouco com o meu estilo, mas não com todas as roupas que eu uso Mas ela sempre pega uma dica ou outra e ela consegue colocar ali dentro do estilo dela, na rotina dos looks dela Então eu acho isso muito legal também Presta atenção nas dicas e vai anotando aí, porque pode ser que sirva pra você também Se você não for inscrito nesse canal, já se inscreve, mulher, você vai ser muito bem-vinda por aqui Lembrando que nós temos quatro vídeos novos por semana Terça, quinta, sábado e domingo, então se inscreve pra você não perder E já deixa o seu like se você gosta também desses vídeos do Closet da K por aqui Uma coisa que eu tenho amado usar, inclusive tô usando no meu look hoje É, voltei a usar muito calça jeans Só que calça jeans sempre com uma parte de cima mais arrumada Gente, eu tô amando usar esse estilo de look Tá? Eu tenho foto com calça jeans e uma camisa por fora que eu usei esses dias Com uma bolsa dourada, sabe? Sempre dando assim um... algo que vai deixar o meu look mais interessante Algum detalhe que vai deixar o meu look mais interessante Hoje eu tô com essa batinha aqui e uma calça jeans preta Mas eu já usei essa calça jeans com lavagem mais escura Com uma blusa mais arrumada, assimétrica, uma blusa marrom, claro, assim, mais arrumada Assimétrica É... que mais que eu tenho foto de jeans? Ah, semana passada eu usei o jeans com uma blusa branca com a manga super bufante, assim E também o look eu achei que ficou incrível Então eu tô usando muito jeans Eu sempre gostei muito de jeans Sempre fez muito o meu estilo, né? Que o meu estilo era mais casual do que é hoje em dia Há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos Era mais casual Então eu usava mais jeans Só que com camiseta e tal E como eu fiz essa transição de estilo durante os anos O que é normal nós passarmos Porque a gente vai amadurecendo Vai mudando Vai incluindo ali algumas tendências do nosso estilo, né? Pra se tornar o nosso estilo pessoal Então eu fui acrescentando o estilo elegante Então hoje eu gosto de usar jeans Mas de um jeito mais moderno, tá? É muito difícil de me ver de jeans e tênis, por exemplo Eu gosto de usar jeans com um sapato mais arrumado Sabe? Com um sapato de bico fino, por exemplo Que a gente já vai falar sobre os acessórios também Que eu tenho mais amado usar Então jeans, assim, eu tô usando muito Só que desse jeito mais arrumado, sabe? Tenho dois modelos de jeans Fora esse, né? Com a lavagem preta Que eu já mostrei pra vocês aí em foto Esses dois modelos de jeans Eu tô gostando bastante de usar Um é da Renner Esse aqui é o da CEA Que é o que eu mais uso Que é o modelo reto de jeans Então é muito difícil no meu guarda-roupa Entrar uma skinny Wide leg, gente Eu gosto Não tão com a boca tão aberta Sabe? Eu gosto de uma Por exemplo, essa daqui É uma calça wide leg slim Que a CEA fala Mas é uma calça reta Mas é uma calça reta, assim, sabe? Então é o que eu tenho mais usado O modelo de jeans que eu tenho mais usado Outro estilo de look que eu tô amando usar É look com tênis Inclusive, tô muito nessa onda de tênis, né? Tem alguns tênis novos aí Que eu mostrei pra vocês esses dias que eu investi Que eu vou dar até pra ir pegando aqui Pra ir exemplificando pra vocês Então, assim, Adidas Samba Tô usando muito Já fiz vários looks com ele Com camisa É... Que mais? Um look que eu tô todo azul também Né? De alfaiataria Usei ele também Usei ele várias vezes, gente Esse é outro estilo de tênis também Que eu mostrei Um look com saia Tem esse outro aqui Que é mais antiguinho Então, assim, eu tô usando muito look com tênis Os tênis estão super em alta Na verdade, gente A moda esportiva ganhou muita força Né? Eu acredito E em pesquisas, né? Que eu sempre faço Sempre fico escutando pessoas da moda Falando e tudo mais Referências Que veio mais esse ano Por conta das Olimpíadas As expectativas, né? Já passou e tudo mais Mas a gente viveu Essa época aí das Olimpíadas Então, a moda esportiva Tá muito, muito, muito em alta Tem alguns modelos Que eu ainda quero adquirir de tênis Porque realmente, assim, ó Eu tô amando usar tênis Mas, como eu... A mesma coisa que eu falei da calça jeans Eu vou falar do tênis Como que eu tô gostando de usar tênis? Eu tô gostando de usar tênis Por exemplo, esse modelo aqui Eu coloquei com uma saia de cetim Um blazer, sabe? Então, assim, colocar um tênis mais arrumado Não é um look óbvio com tênis Tipo, jeans, camiseta e tênis Não, é um look mais arrumado Então, colocar uma alfaiataria Com tênis também Colocar... É outro item que eu vou falar pra vocês Que eu tô usando muito Mas, tipo, conjunto de alfaiataria Short saia, blazer Coloca uma camiseta E coloca um tênis Também tem alguns looks assim Então, assim, sempre desconstruindo Saindo o óbvio, sabe? Saindo do óbvio Pensando um pouquinho mais Na hora de montar o look ali É o que tem funcionado Mas, pra mim, é o que eu tenho mais gostado De usar em relação ao tênis Outra peça Agora é uma peça Que eu tenho usado muito Nos meus looks São short saia Sério, gente Tenho usado muito Ó, tenho esse aqui Que é da C&A Inclusive, esse aqui Eu tô numa foto Com conjunto Com ele, né? Que é o blazer Eu acho que eu tô de tênis também Nessa foto No dia, né? Desse look Aí, dele Eu também tenho O preto Que eu usei Com um look todo preto Por baixo E um colete por cima E aí eu tô com um tênis também E eu tô com um tênis marronzinho Se eu não me engano Nesse Não, eu tô com o Adidasamba Acho que é o Adidasamba Nesse look Então, ele é do mesmo modelo do outro Eu sabia que eu ia usar os dois Que ia ser, tipo Coringa, assim No meu guarda-roupa Sabe? Esse daqui é outro short saia também Que eu tô amando usar Ah, inclusive ele tá sujo aqui Preciso colocar pra lavar Eu tô amando usar Que é um short saia vermelho Diferente, né? A gente tá falando assim Falando não O meu estilo é muito pro neutro hoje Mas eu gosto muito de vermelho De dar ou um ponto de cor Ou usar uma peça mesmo no look Então, também tenho foto Eu acho que eu tenho Com o short saia Que eu gosto bastante Então, assim Eu uso muito mais short saia Do que a saia E esses dias até Eu experimentei uma saia no provador E aí falaram assim Ah, e eu falei que tava curta, né? No provador Essas luzes a gente tem que ficar Tomando cuidado pra não aparecer no chão E eu falei que tava curta, né? Que eu não me sentia bem Usar a saia Porque tava curta Até a menina falou assim Mas o short saia tava mais curto Que a saia E você gostou do short saia Mas aí que tem um short por baixo Me dá mais segurança Ainda mais eu que tenho A perna bem comprida, né? Que eu sou alta Então, quando eu tô de saia E não tô com nada por baixo Gente, a gente sente um ventinho Assim, ó Que incomoda, entendeu? Então, o short saia Ele dá mais segurança Eu me sinto mais confortável em usar Porque tem um short por baixo Por mais que eu abri a perna Sei lá, sentar de qualquer jeito O que é difícil de acontecer Mas, né? Não vai aparecer nada Se acontecer qualquer coisa Não vai aparecer nada Então, eu me sinto muito mais à vontade De usar short saia Do que saia mesmo, tá? Então, por isso que eu coloquei no vídeo Também que eu tô usando bastante Outra coisa que eu tenho amado usar Saia midi Amado montar look com saia midi Eu gosto de saia midi há muito tempo Entraram algumas, assim Que nem eu falei pra vocês no início do vídeo, né? A gente vai amadurecendo Vai incluindo algumas tendências Então, eu usei essa saia midi aqui, gente Que eu amei demais Já quero montar outros looks com ela Já usei duas vezes E que é a saia midi Godet Né? Que ela é amarelo-manteiga Inclusive, comentaram também no meu vídeo Camila fala do tecido dessa saia Ela é 100% algodão Só que ela é um pouco mais grossinha, tá? Um algodão mais grossinho Falaram assim que Ai, parece capa de guarda-chuva Não sei o que é capa de guarda-chuva Não, capa de chuva e tal Tecido de guarda-chuva E, gente, assim Ele não é tão molinho Mas eu achei bonito Porque se fosse muito molinho Eu acho que não daria essa Estrutura toda que essa saia tem De volume e tudo mais, né? Então, eu montei look com essa saia Que também foi com tênis Só que foi com tênis branquinho Nem tá aqui, inclusive Essa saia aqui De cetim Que foi o que eu montei Deixa eu arrumar aqui, né, gente? Que vocês não são obrigadas A ficar vendo essa bagunça Olha que linda que ela é Ela tem uma cor tão linda, né? Tipo, um acetinado tão bonito Ela foi de uma coleção da C&A Não tem mais, infelizmente Essa aqui eu também montei com tênis Pra vocês verem, né? Que é o que eu tô usando mesmo Essa aqui também eu montei com tênis Mas já usei ela outras vezes Essa saia É um modelo que eu tô usando muito também Que é uma saia reta, né? Uma saia mais reta Tá cheio de pelo da Belinha aqui Que eu lavei E fica na máquina, né? Mas é da C&A Quando eu usei ela Eu montei um look com uma camiseta Uma camiseta marrom, assim Que inclusive é de algodão peruano da C&A Que é linda E eu amei essa saia Já quero montar outro look com ela também Ah, eu já montei look com ela Com blusa de oncinha também Saia reta, assim É algo que eu gosto bastante Essa saia é da C&A Inclusive se ela tivesse outras cores Eu investiria, gente Porque É... Tô gostando muito dela Tem mais uma saia Godet também Da... C&A Que eu montei com uma camiseta de... Limão E ficou bem bonita também Tem essa saia aqui Que é a mesma da amarela Só que a vermelha Que eu montei com camiseta e tênis também Então assim, gente Realmente Estou usando muito Agora vamos falar de blusas Blusas, gente Eu tô amando usar blusas com volume E é algo, assim, super novo também Tá no meu guarda-roupa Por quê? Porque eu sempre gostei de usar Tipo, blusas grandes assim Camiseta Mas sempre por dentro e tal Agora eu já tô deixando um pouquinho fora Às vezes eu monto um look com saia É... Por exemplo, uma saia de onça Que eu deixei a camiseta marrom Metade pra fora, sabe? Então tô gostando desse estilo também Não tô ligando tanto mais Pra uma coisa que Eu ligava muito Que é marcar a cintura Então, por exemplo Hoje mesmo a minha blusa Tá por fora da calça E ela não tá marcando a cintura E a gente não tem essa obrigatoriedade No look, né? Não existe uma regra E mesmo se existe, gente Na moda, né? No seu estilo Tipo, você não tem que seguir Muitas regras Então, eu tô gostando assim De usar blusa por fora E blusas com mais volume Então eu tenho Essa daqui Da Marfino Que tem um mega volume Também Não só, gente Aqui Deixar por fora como bata, né? Pode deixar também Mas essa daqui Eu tô pensando em usar ela Por dentro Deve ter já a foto do look Que eu tô pensando em usar ela Amanhã, inclusive Mas ela tem muito volume Na manga, entendeu? Muito volume Então eu tô gostando Bastante dessas blusas Tem uma branquinha Né? Também Que eu usei Com a calça jeans Que dá pra vocês verem Na foto aqui Que ela tem um mega volume Também Na manga Então, assim Tô gostando bastante De usar E é algo novo Sabe? Tanto essas com volume Quanto batinha E blusa por fora da calça Era algo que eu não usava antes Vamos falar de cor Tem uma cor Que eu tô obcecada Que é o amarelo-manteiga, gente Quando saiu, né? Quando a Pantone revelou Que essa seria uma das cores Eu falei Gente, não é possível Essa cor apagada Sem graça Eu acho que combinou muito Com o meu tom de pele E uma coisa pode ser Explicada também Porque faz parte Da minha cartela de cores Que é verão claro Então tons pastel Estão na minha cartela E combinam muito comigo E aí, assim, gente Ó Dá pra ver, né? Tanto na roupa Então o look com a saia Amarelo-manteiga Inclusive ontem Eu fui na Renner Fazer um provador E não era meu dia de retirada, né? Então eu tento me controlar Pra fazer as retiradas, né? Escolher o que eu quero No dia da retirada E tinha uma blusa de alcinha Amarelo-manteiga Com uma calça Amarelo-manteiga Gente, dá uma olhada nessa foto Coisa mais linda E eu não trouxe Mas eu quero pegar Porque eu tô, assim, realmente Gostando muito E aí tem outros itens também No meu guarda-roupa Que eu tô usando muito, né? Como Nesse tom Com a bolsa Amarelo-manteiga Que tem, assim Em vários looks Vou tentar colocar Umas fotos aí Pra vocês Dessa bolsa Né? De que eu usei já Em vários looks Tenho a sandália Também Amarelo-manteiga Tenho um de bico fino Que não tá aqui Porque eu levei ontem Pra gravar Tá lá na bolsa De gravação Mas aquele de bico fino Meu slingback Assim que eu tô usando Muito Então O amarelo-manteiga Realmente Veio pra No meu guarda-roupa Pra trazer um tom de cor Mas um tom de cor Mais discreto Que ele tá funcionando Como neutro Mas tem uma Interessância maior Assim Justamente por ele Ter uma corzinha diferente Aproveitando e falando Então Que eu falei do slingback Eu tô usando muito Esse estilo de sapato Gente É o estilo de sapato Que você coloca Com calçadinhos Ele pode perceber Às vezes A maioria das vezes Que eu tô de calçadinhos Ou eu tô com uma sandália Assim Com um saltinho Um pouquinho mais alta Pra deixar mais arrumada Ou eu tô de bico fino Então bico fino Eu tô amando Amando usar Tá? Tem alguns aqui Pra mostrar pra vocês Que eu sempre uso Que sempre aparecem aí Nos meus vídeos Mas é o estilo de sapato Que tá dominando Os meus looks E a minha sapateira Sabe? Realmente Eu tô amando muito Usar esse estilo de sapato Mas sempre assim O único que é Com salto mais alto É esse aqui da Schutz Tá? Mas pra Quando eu tenho que andar muito Eu não saio com ele não Porque o salto dele é mais alto Agora Esses outros assim Com saltinho mais baixo Eu me sinto muito arrumada Na verdade Visualmente eu tô bastante arrumada Mas Eu tô confortável Então isso importa muito Pra mim no dia a dia Eu não abro mão do conforto Mas né gente Eu tô amando demais Bico fino E um outro item Que é mais de um Na verdade Que eu continuo usando muito São conjuntos Gente Continuo usando muito Conjuntos Tá? Esse daqui Eu já usei quatro vezes Tipo é um conjunto assim Que é marcante Que é um short saia Olha lá Tá vendo? O short saia Da Renner E aí tem esse Blazer com manga curta Por cima Eu usei com uma regatinha preta Já usei com uma regatinha branca Por baixo Tô gostando muito Eu sempre gostei De conjuntos Mas no momento Eu até falo lá no meu tiktok Se você não me segue por lá Me segue lá no instagram também É tudo camila camioli Procura lá no tiktok No instagram Que você vai me achar Que eu sou a tia do conjunto Pode me chamar de tia do conjunto Entendeu? Que esse aqui também é lindo Que tem uma bermudona Eu podia até colocar bermudona aqui também Mas acho que eu tô usando mais Porque é conjunto e tal Mas bermuda eu gosto bastante de usar também Gente Tem um outro conjunto aqui Cadê? Ah não tá aqui Um conjunto verde Que minha mãe tirou Daqui pra eu poder gravar Mas assim Eu continuo amando usar conjuntos Conjunto de alfaiataria Conjuntinho assim de short Short saia com blazer Calça com colete Colete também A minha mãe falou assim Você não vai falar de colete? Você só usa colete? Realmente eu gosto bastante de usar colete também Mas deixei pra falar junto aqui Com os conjuntos Porque gente Conjunto é muito fácil de usar Principalmente no dia a dia Principalmente naquele dia Que você tá sem ideia do que usar Porque o look tá pronto Você só escolhe Às vezes uma camiseta Uma blusa pra ficar por baixo ali Escolhe a bolsa e sapato Então é muito mais fácil de usar Pode ver que eu uso muito Conjunto no meu dia a dia Porque facilita A gente não perde tempo Não perde Tempo assim Eu digo também De inspiração De você pensar Ai meu Deus Como que eu vou montar esse look Cata o conjunto Coloca e você tá pronta Sabe? Então o conjunto facilita demais A se vestir no dia a dia Por isso que eu gosto tanto E é isso Essas são as peças Os looks que eu mais tenho usado Conta aqui pra mim nos comentários Uma peça Ou um look que você tá amando Usar aí no seu guarda-roupa também Deixa um bojo de roupa Pra eu saber que você assistiu até aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Manda esse vídeo pra uma amiga Quem sabe ela gosta também das dicas Pode agregar nos looks dela também Tá bom? Um grande beijo E até a próxima